Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no FIFA 15, hoje nós vamos fazer um amistoso aqui, tá? Eu tô aqui com o Mike. E aí, pessoal, tranquilo? Como vocês pediram aí pra variar um pouco os times, eu vou jogar com o Borussia aqui da Bundesliga, o Mike vai de Juventus. Isso! Isso aí, bora lá! Bora! Ô, dá uma olhada na tua reserva, hein? Ui! Tá, eu já tava... Olha isso! Eu já tava fazendo cagadinha, mano. Como assim? O Marco Reus tá na reserva da reserva. Ih, mano, acho que eu me... Não, acho que não. Só que eu mexi na coisa. Só que eu mexi na formação... Ah, Current. Não, não mexi não. Nossa! Ele joga um em 3-5-2, velho. Que bizarro. É bizarro mesmo. Hoje em dia é difícil, né? Sim. Tá, o Tevez tá aqui. O último é bom, hein, velho? Aham. O que mais que tem aqui na... Tem o... Ó, tem outro Pepe aqui, velho. Estourar e... Pirlo na reserva? What the fuck, velho? É. Viu? Mas qual que é pra substituir? Os que tão nos substitutos ou reservas? O substituto é o que vai pro jogo, né? Tá, já consegui colocar o Pirlo aqui. Que arrombados, velho. Ah! Foi pro jogo. Foi. Minha, nossa. Pô, Pirlo na reserva? Como assim? Aham. Lichtensteiner? Nossa, o nome do maluco, cara. Olha, só... Vamos ver. Meu time ficou meio que na reserva. Ficou meio estranho ali. Mas a gente muda aí pelo caminho. Vamos lá. Nossa, tá demorando. Ai. Foi. Oi. 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 Vidal. Vidal eu tirei ele numa cartinha. Eu também tirei uma vez. Tirou? Ele valeu bem, até. Sim. Oi, cara. Toma. Imóvel. Mas o ruim é que com os nossos times ele não encaixava direito, né? Sim. Fernando Garante. Nossa. Agora lascou, velho. Agora lascou, velho. Uh. Quem que é o teu goleiro, velho? Cara, nem sei. Ui. Hum. O Tevez é caro no teammate, né? Sim. Não sei, na verdade. Acho que é. Não, acho que é. Nossa, e eu fui ali sem a bola, velho. Sim. Paul Pogba. Ui. Minha nossa. Boa. Pogba. A Imóvel. Ui, nossa. O Imóvel é italiano, né? O Imóvel? Não sei, velho. É italiano. Uhum. Uuu. Hum. Tevez. O meu melhor jogador do time não está em campo. Quem que é? Marco Reus. Mas vai entrar. Ele é alemão? Alemão. Uh. Ai, caramba. Banuti. Cara, esse time da Juvenas tem um timinho bom, velho. Não sabia. É, da Itália é o melhor, velho. Sem dúvida. É, atualmente é o melhor. O resto é o resto. Minha nossa. Pode dizer, a carinha antigamente, o Inter era um time maço, né? Sim. Na época do Ronaldo, Minha nossa. Também nem tanto. Nossa, já está impedido. Eu queria passar para o outro. Mas, uh, Uhum. Para que ganhou, né? Na época do Adriano, velho. Sim, também. Era o Stocker. Uhum. Até o Milan no tempo foi bom, né, velho? Sim. Nossa. Nossa, o goleiro estava adiantado, velho. Weinfeller. Weinfeller. Schmelzer. É bom, é bom jogar uma mistura assim que a gente conhece o jogador, né, velho? Sim. Esse aqui é o time do Nicolas, velho. É o time de sim. É mesmo. Alba, Meang, Rui, ósseos, você sabe. E aí, nossa, foi fazer graça. Tem o Royce também, né? Sim. Uhum. Nossa. Beleza. Olha isso. Não. Uhum. Boa. Beleza. Sim, essa é a classe top de ele. Minha nossa. Aí sim, hein. Vamos lá. Pega. Uhum. Minha nossa, velho. Pediu, foi. Pediu, foi. Não, não. Não. Uhum. Uhum. Caraca. Ai, caramba, mano. Quem que é esse, velho? Deixa eu comprar o meu time. É, eu vou comprar esse cara, mano. Nem sei quem que é o meu nome dele. O zagueirão vacilou também, ó. Perdeu na força. Adrian Ramos. Ramos. Deve ser daqui, né, velho? Por argentino, colombiano, sei lá. É. Ou não. Ou espanhol. Alemão, mano. É, mano. Adrian Ramos. Alemão. Nossa, será? Oh. Como é que é arrumadinho, velho? Minha nossa. Nossa, ele tá impedido também. Que isso? Caramba, segura, boa, Albaminha. Esse cara corre, velho. Esse cara corre, velho. Nossa senhora. Tira, rapaz. O que é que eles vão pegar o balão? É. Tá impedido, eu fui falta. Impedido. O que era feito até uma sinalzinha, velho. Hum, feliz de aceitá-lo. É, você tem que tomar uma chance. Putz, essa não foi boa, né, Lucas? Foi pra cima, golaço. Nossa senhora. É, mano. Cabrito é insano, velho. Cabrito teve, velho. Ih. Foi embora. Ele tá meio gordinho, mano. Tá gordinho, né? Mas tá jogando, hein? Vamos lá. Vamos lá, Ramos. Olha. Tem jogadores interessantes nesses times, né, velho? Sim. Eu, em breve, eu vou trocar o meu time lá por uma liga alemã. Alemã? Nossa, aí é massa, hein? Dá pra fazer um misto de Bayern de Munique e... Dortmund. Nossa senhora. É, tem que ter dinheiro, né? Sim. Dá pra... Vai ficar bonito o time, hein? Fica. Fica um time de presença, mano. Ih. Vai, Rombardo. Aí. Mario Marquisio. Aqui na frente. Esse Lorento tem um... É. Nossa, ganha o Norento pega. Ô, louco. Foi nada. Ah, ô, falta aí disso. Foi nada, já. Também o Keline tem que fazer falta, velho, porque ele é bem mais lento, velho. Sim. Não tem jeito, não. Hum. Vai, Cabrito. Ô, esse Bender é bonzinho, velho. Olha, olha. Nossa, de novo, velho. Ah, não foi o mesmo, velho. Não foi. Foi o Aubameyang. Aubameyang. Essa foi, ó, a surpresa. É muito, é, o duro da... Da zaga da Juventus é isso. É muito lento, velho. Sim. Eles são altos, mas são muito lentos. Bom, ele é... Ele é um fantástico head of the Bender. O que é o Keline? 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 Mas é? É, acho que ele só vai aparecer no FIFA. Nossa. Depois, hein? Depois, GG. Ô, louco. Foi falta ali, hein? Bender. Só um pouquinho, velho. Agora vai ser a... Nossa, velho. A formação aqui é meio estranha, velho. Olha esse Lourinho, velho. Ah, não acredito nisso, velho. O que, velho? O Marco Reus não veio pro jogo, mano. Nossa. O Marco Reus, a estrela do time, não entrou, velho. Ah, o Evra joga aí, velho. É, mano, é a Marielinha pra você aí, mano. O que é que eu sou isso, velho? Lucas Piss... Nossa. Pisschek. Tem mais consoante ali que não sei o que, velho. É, o Evra. Ô, louco. Volta. Marcação insana aqui, velho. Boa, rapaz. Bom, isso é o que está abrindo o jogo aqui. Eles foram para o lado abrindo, também. Nossa senhora. Cruzamento louco, velho. Não. O que é que está arrombado? Sebastián came. Uh. Ramos. Ui. Ah, adiantou. Não deu. Vamos lá. Nossa, meu cara deu mortal. Olha isso. Mortal. É, mano. Mortal. Ah, vai pro goleiro. Deixa quieto. Vou nem correr, mano. Estou indo para o gol. Estou indo para o gol. Livrinho aqui, ó. É. É. Olha o cara vindo roubar a bala ali. Subotic. Nossa. Que zoeira, velho. Que zoeira. Agora, Tevez. Nooo. Era só dominar e chutar, mano. Nossa senhora. Que boa. Ah, droga. Ficou ali. Vamos ver para onde. Que bem isso? Sai daqui. Cario Marquisio. Um toque do jogador. Nossa senhora. Aí. Bem, eles têm o gol lá e querem começar o jogo. Você pode entender isso. Com o jogador, ele vai. O louco, mano. Crespo defendendo. Boa. O louco. Cadê meu meio de cano? Ah, não consegui passar, velho. O cara demorou. Angelo Ogbona. Cario Marquisio. Não. Minha nossa senhora. Giro Imobile. Se tocar na frente, está impedido. Não, tá. O cara demorou. Oh, louco. Nossa senhora. O jogador tem que ser. Ah. Eles conseguem score. Só mudou para dentro. O goleirinho, velho. Fraquinho mesmo, velho. Acho que tem bem fracas. Estou no meio, velho. Não, velho. Foi. Quase no meio. Ó. Mas viu? É, foi no meio. Não, é bufão o goleiro, velho. Bufão. Minha, nossa. Ele tá velho também. Lamentável, hein. Nossa senhora. Ui, caralho. Gol. Minha, nossa. Que porra é essa? Nossa. Giminuiu. Isso aí, mano. Nossa, tava 3x2. Eu achei que tava 2x2. Sim. Nossa, eu fiz tanto gol que nem sei. Fez um gol de cabeça, né? Ah, é. Por aqui. Nossa, esse time do Borussia joga bem aberto, velho. Pelas laterais. Vamos aproveitar isso, então. Prova. Aí. Leonardo Benucci. Bom movimento, senhor. Não, maluco. Pedido. Pedido. Tá bom. Acho que não é o bufão, não, hein, velho. É, sim. É, sim. Que isso, hein, bufão. Tomar um gol no meio, mano. Ah. Aê. Pô, Pogba. E? Levou o amarelo, por quê? Perdiu, hein? Foi uma jogada lá atrás, hein? Acho que sim. Ah. O buquerinho caiu. Fernando Llorente. Vidal. Aê. Licksteiner. Paul Pogba. Vamos, time. Ai, caramba. Agora eu lascou o cano, velho. Nossa senhora. Nossa, velho. Tá no primeiro tempo ainda. Sim. 3x2, what the fuck. É, partida insana, velho. Pra ganhar do... Pra ganhar não, pra dar... Pra bater parelho com o... Ô, maluco. Vai. Aqui é a chance. Nossa senhora, velho. Esse nem eu esperava, velho. Muito lento essa zaga. Minha, nossa. O cara saiu na frente, olha. Saiu. E perdeu, velho. Goleirão também, viu? Vou te contar, hein, velho. Goleirão tá mal, hein, velho. Tá mal. Troca aí pra cima. Passou. Nossa senhora. Eita, pô. Nossa, cabeção pra cima. Parece zagueira, ô, mano. Aqui é de novo. Beleza. Beleza. Ah, acabou o primeiro tempo. Acabou. Muitos gols, mas vai terminar 10x9, né? Puts, é pior que eu tô querendo mexer que não... Ah, é. Puts, pior que pra mim já passei sem querer. Ah, já passou? Fim. Tantado. Eu também não vou mexer em nada, então. Bora. 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 Tira. Nossa senhora. Falta aí de juízo. Foi nada, visão. Ah, vai dar briga, velho. Bate nele. Nossa, o cara aqui é encrenca, mano. Deixa eu ver onde é que eu vou aqui. Puxa, tá direto. Puxa. Puxa, mano. Aqui é o chão do frio. Olha, foi pro gol. É, ali é bem difícil, mas uma vez eu fiz um gol dali, velho. Tipo, mais ou menos dali. No Nicolas, ainda. Puxa. Com o Luciano Ronaldo. Ah, também, né? Bateu, velho. Foi certo. Meu Deus, segura o cabrito, mano. Nossa, velho. Por que eu quero chutar essa? Minha, nossa. Ah, não. Aí. Ô, louco, mano. Ó. Droga. Nossa, que chute, mano. Ó. Que que tá acontecendo com esse time, velho? Mas eu tenho que dizer, Paul retaca, mano. Aí. Paul Pogba. Meu Deus. O maior parte da World Cup 2014, Paul Pogba. Aqui é a chance. Nossa, mãe. Será que pegou no meu jogador? Não. Pegou assim. Tá muito mal. Tá louco. Cadê meu time aqui detrás, velho? Chiro Imobile. Olha lá. Abandonou a bola. Como assim? Falta. Ô, louco. Pierre, Emmerich, Aubameyang. Peraí. Nossa. Ó, esse aqui dá conta da velocidade. Aí. Nossa senhora. O cara foi insano ali, velho. Foi mesmo. Nossa, que chutinho. Vai pra frente, vai pra frente, Rombardo. Que chutinho. Minha. Tira. Ah, não conseguiu passar. Boa. Droga. Tô impedido lá. Tô louco, velho. Aí, vamos pra frente, vamos pra frente. Tá difícil de se infiltrar ali, velho. Que isso. Nossa. Nossa senhora. Minha, nossa. Primeira. Eu tinha esse imobile no ultimate team, não gostei muito não, hein. Você tirou ele ou você... Vendi, vendi, vendi. Ah, não. Eu comprei ele e depois vendi, né? Sim. Ele é barato, velho? Baratinho, velho. Não é caro, não. Se quiser fazer uma italiana é bom, mas eu não gostei dele. Sim. É uma alemã também, né? Ah, isso é uma coisa. Sim, alemã. Ah, foi falta. Pênalti. Foi falta. Nossa, pênalti. Não, acho que não foi o pênalti. Foi sim. Será? Uhum. Toma cartão amarelo? Que foi bom ver. Sim, você pode ver que o cartão amarelo encontrou o incidente, e eu não consegui fugir com ele. Você toma o cartão amarelo, mas a falta foi pra você. Ah, 3 e 6 aqui. É, mano. Boa. Ai, caramba. Nossa senhora, matou o cabrito. Esse Ramos corre, né? Olha aí. Ah, deixa quieto. Zaga lamentável. Aí. O ataque do time é bom, velho, mas a defesa é triste, hein? Passou. Ó. Ó. Caraca. Tira. Nossa, nem toquei isso. Tocou sozinho, mano. Tocou sozinho, mano. Tocou sozinho. Não, não. Ah, tá impedido. Ah. Achei que tava impedido. Tocou sozinho para o Juventus. Hum. Aí. Nossa, velho. Que isso, velho. 3 em cima dos caras? Que isso? Brilhante. Ah, fala sério. A pressão ali foi incrível. Tem, sempre tem 3 em cima. Nossa senhora. Não impediu o contra-ataque. Acho que é um vermelho, hein? Os caras já tinham, não tinham? Não. Ah, foi o Evra. Se fosse aquele ali que tava reclamando, tinha, não tinha expulso, né? Minha? Não, foi. É louco, time. Boa. Nossa. Cara, teu time não tem defesa? Tá todo mundo no ataque? Sei lá. Olha lá. Vai, vai, vai. Nossa, ainda conseguiu. É mesmo, ó. Tem 3 ali. 2 esperando no ataque. Aí. Tira. Vai. Ah, impedido. Nem foi um passe. Foi sem querer. Chuta pra frente, arrombado. Beleza. Como é que tá aqui? Nossa. Toca. Toca. Saiu. Opa, saiu pra fora, né? Vamos pra frente. Vamos pra frente. Aê, boa. Nossa. Nossa. Cadê o domínio de bola, velho? Vamos pra frente. Ultra ataque agora, hein? Fernando Garante. Outro ataque aqui também. Nossa senhora. Nossa. Nossa senhora. Que bufo. É muito ruim, velho. A bola foi na frente dele também. Fica vendo pra você ver o replay. Vamos ver. Vai pro replay, mano. Eu tô apertando aqui, velho. É que eu não quero cortar o replay. Aí. Ah, essa câmera é ruim. Vai ter outra. Ó, ó. Em cima dele de novo. Sim. Ê, bufão. Buffon está tenso, mano. Está tenso esse jogo. Ó, o outro machucou. Minha nossa. Aí. Muito devagar, velho. Minha nossa. Minha nossa. Ah, nossa. Bem na hora que eu chutar ali. Perdeu, tipo. Moscou. Moscou. Não, chuta. Ai, cara. 7 no target. Aí. Vai, cara. Vai. Fernando Llorente. Nossa. O refeiro está dando o treinamento. Alto. Não foi nada, juiz. Será que, mano? Minha nossa. Nossa. Eu esqueço que pra baixo nesse jogo agora não faz nada. Não faz nada. Mania de jogar a pés, viu? Meu Deus do céu. Nossa, salvou. O que é isso, cara? Bem igualzinho o Buffon, velho. Minha nossa. O outro ficou no chão. Lidl. É outro ataca. É Pentium. E aqui é o treinamento. Olha isso. Igualzinho o Buffon, viu? Depois do golfeiro do golfeiro do Paradeiro. Vai. Ah, filho. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Nossa. Mãe. Partiu, time. Partiu. Time insano. Ó, você vai cruzar lá em cima, né? Claro que ele tá sozinho lá. Minha nossa. E esse é assim, insano. Ó, o cara. Dando apoio pro Buffon, velho. É. Nossa. Eu acho que foi um pênalti aquilo ali. Acho que não, hein? Caraca, o cara fez três gols. Nem conheço. Pois é. Ah, acabou. Não, 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 não. Mais um chutinho, velho, por favor. Mais um chutinho. Que mais um chutinho, velho? Já tá 5x2. Nossa, pênalti, juiz. Ah, agora acabou. Vai, Buffon. Faz alguma coisa. Chuta, papai. É, mano. Acho que eu vou comprar o Buffon. É, se quiser perder. Nossa, não acaba, velho. Acabou. Acabou. Olha. Olha. Nesse daí, eu não sei quem foi pior. Se foi o zagueiro ou se foi o Buffon. Deus do Lírio. Isso que o Juvenson tá em primeiro, hein? É. Aí. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, me apoiem com like favorito. E falam tchau, Mike. Isso aí, pessoal. Falou e até mais. Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos e até a próxima. Fui. Falou.